E aí, pessoal, galera, aqui ó, um delírio, né, o campeão da Royce, o campeão da Royce, 14 horas, 12 horas, 48 horas, 48 horas, é, vai o bom, antes do ateliço, 63, 63 anos, cara, você ir no sofá, engordando aí, ó, pra morrer mais cedo aqui, ó, 63, vai correr O segundo quilômetro de prova, 20 minutos, um pouquinho de trilha, saímos no meio do Um parque aqui, tem uma volta, né, sabe, A prova já mostrou que vai ser pesada, bastante subida, vambora, 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 correndo juntos, tá, dois, ah, vai pro lugar lindo, ó, esse visual, E aí, 10 quilômetros de prova, 1 hora e 25, descendo, descendo nojento aqui, difícil, Mas, ó, o ar puro, eucalipto, os que não tem dinheiro de inscrição que pagam, tá, num lugar desse correndo, E agora, tudo tranquilo, inteiro, eu e o Guilherme, é isso aí, pessoal, tá, dois e correndo juntos, Vamos seguir firme na prova. 7 horas e 43 de provas, quase 54 quilômetros, Rio, Rio? Quian, Quian, do Rio, é isso aí, cara, aqui, ó, curtindo essa paisagem, ó, outra é isso aqui, cara, montanha, Descrição nenhuma, paga isso aqui, ó, que você vê, ó, É, muita emoção, né, é demais, cara. E aí, pessoal, faltando 19 quilômetros pra acabar a prova, E a gente é, bem dado aqui, surpreendido com esse lindo pôr do sol, Cara, demais, demais. É, é, nosso caminho tá pra lá. Quase 65 quilômetros de prova, E aqui é o penúltimo ponto de hidratação, Suporte, apoio. A gente pegou um trecho de estrada aqui. Vamos lá, comer uma fruta, alguma coisa, E dar uma descansada. Bom, já escureceu. Essa é a luz da minha lanterna, Dá pra ver um pouquinho, ela é bem fraquinha. Então tem que tomar muito cuidado, Terreno irregular aqui. Então tem que controlar muito, muita tensão aqui. Então vamos finalizar, Ir pra fechar essa prova aqui, Vamos fraternizar com os amigos, Abraçar o pessoal lá, que mandou bem demais. E aí, fechar o treino de hoje, Porque continua. No meio da semana tem treino, No outro final de semana tem mais treino. E a outra do João, E a outra dos anjos, Tá aí. É isso aí, pessoal. É K2 e correndo juntos, pôr. É nóis. E aí, fechar o treino de hoje. Transcrição e Legendas Pedro Negri